Amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não gostaria de obedecer a Jesus numa palavra simples que Ele falou? E aí você está obedecendo completamente, sendo uma bênção? Olha o que Jesus disse em João 8, 38. Quem crê em mim? Nele, Jesus. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu vento. Jesus não tinha dúvida alguma que tudo que está escrito na Escritura ocorreria com quem cresce nele. O meu irmãozinho, a mesma coisa é com você. Creia em Jesus porque, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa que não tem problema algum, que não tem dor alguma, uma pessoa que vence qualquer batalha que vai ser vitoriosa se você simplesmente acreditar na palavra do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Não é de águas vivas, não. Rios de água viva, de unção de poder. Vê se a pessoa foi abençoada. Quem é que o mal já sumiu aqui? Levanta a mão. Sumiu? O que era? Eu estou com artrite, artrose, e eu estou andando muito mal, né? Como é que você estava andando antes? Estava andando horrível. Como é que é? Estou andando assim. Mostra. Mostra. Para me virar de lado. Isso. Assim? Agora, pastor William, dá caminho para ela ir. Anda normal agora, em nome de Jesus. Anda. Oh, glória a Deus. Eu quero orar agora por você. Pai, ajude essa pessoa a crer em ti. Para ela poder não só ser curada, liberta agora, mas para ter esses rios de água viva correndo no ventre dela, no interior. Oh, pai querido, agora eu amarro esse mal e eu proíbo e digo, vai embora que você não aguenta o poder desses rios de água viva em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. E você diz amém.